Deixar de fazer uma música dessa, fizemos, e a pessoa que inspirou essa música chama-se Guadalupe, está aqui, vem cantar pra vocês também. Tô com saudade de tu, meu desejo, tô com saudade do beijo do meu. Guadalupe, vem pra cá, Guadalupe. Guadalupe, eu tenho um programa meu que a Guadalupe fez gravadinho na TVS, Guadalupe, ó. Tava naqueles dias quase pra neném nascer. Vem agora, agora, Guadalupe, eu quero qualquer música que tenha a porta, porta, qualquer porta, de saída ou de entrada, qualquer uma que tenha a porta. Abre a porta e a janela, ainda vai ter você de novo, de novo, chegando. Mas o pó que vem na estrada, o ar vai, o beijo na flor. Oh, Guadalupe, Guadalupe, que moça bonita. Quem use Guadalupe? Eu sei você, eu sou sozinho, sou só desamor. Na praça que eu tava, não pude esperar, eu vivo fugindo pra outro lugar. Convidei a puma de abaixo pra dançar um chachá no Paraíba. Ela veio com uma dança diferente, pulava com só uma guariba. Ela veio com uma dança diferente, pulava com só uma guariba. Faz tempo que eu não falo nele, todo amor que existe nessa luz de tarde triste. Eu não posso decifrar, pra mais ninguém. Você tá brincando com fogo, dá pra dor pra se queimar. Meus pés, a cabeça, tudo o ar, meu bem. Levantou o meu astral, me beijou legal. Ai, 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 ai. Mas assim que eu fico louca. Guadalupe, Guadalupe, nossa, como você tá linda. Mas assim que eu fico louca em frente. Vamos lá, presta uma atenção. Que ideia, me fazer vir aqui hoje, domingo. Ah, fecha essa matraca, garota, para de reclamar. Mãe, eu não sei por que eu faço tudo o que você manda. Se eu pudesse pensar em ti, sem vontade de querer chorar, sem pensar em querer morrer, nem pensar...